Pega aí Puleu Puleu Puleu, rapaz Puleu 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 Na rua em casa! Na rua em casa não na rua em casa Agora, vou citar ela! O ponto é o que conta! Asi que tem que brincar essa barra, esse fogote, a arrastrar, armá-la, pegar-la, pegar-la, e lançar! Asi que... Que inicia no esatlon? 3... 2... 1... Vemos como Gabriel está... Pásalo de trás rapidísimo! O, xa, lo va a atar! Vamos a cortar! Vamos a cortar! Pero, solamente un tiro de ventaja le da! A Gabriel, pero está armando rápidamente la torre! Gabriel se está complicando un poquito en la zona de armazón! Ya está poniendo el token, pero no, creo que tiene un poco de dificultad! Falta la tapa! Solamente le falta la tapa del tavo para poner el token! Y la zona de lanzamiento! Estamos, está listos! Você está indo! Você está indo! Você está indo! Você está indo! É bom para arrumar a barra novamente! E estão listos para tirar! E o Davi não pode! Não pode começar a aventar! Aquele momento! Aquele momento! Aquele momento! Aquele momento! Não se lembra! Não! 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 Vamos! 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 Vamos, vamos! 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 O que é isso? 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 O que é isso?